Vamos falar de motivação no trabalho? Hoje eu quero falar um pouco sobre motivação no trabalho. E para falar sobre motivação no trabalho, eu tenho que voltar nos anos 20. Mas nos anos 20 do século passado, 1925, por aí, aconteceu um fato numa empresa que chamou a atenção do mundo todo para a questão da motivação no trabalho. A história é a seguinte, a empresa é a Western Electric Corporation. E isso ocorreu em Chicago, em Hawthorne, uma fábrica que fazia produtos para a indústria telefônica que estava em franca expansão. E a ideia era, precisamos produzir mais, precisamos aumentar a produtividade. Então, o pessoal estava trabalhando, todo o trabalho era organizado. Em 1920, já tinha ocorrido uma revolução tecnológica. A linha de montagem estava em plena expansão. Os trabalhadores eram organizados em seus postos de trabalho, se especializavam em cada uma das tarefas para que a produtividade pudesse ser maior. E, de fato, a produção em massa estava a todo vapor. E isso foi fazendo com que o mundo melhorasse a sua situação. Claro que a riqueza nunca foi distribuída igualmente. Alguns ficaram muito ricos, outros ficaram mais pobres, mas, enfim, o progresso, de uma forma ou de outra, acabou atingindo todo mundo. E aí, essa fábrica, tentando melhorar a produtividade, fez a seguinte experiência. Eles pensaram o seguinte, será que a iluminação afeta o desempenho do trabalhador? A gente diria, claro que afeta. Se tem pouca luz, atrapalha. Precisa ter luz boa. Sim, mas em 1920 e tanto, não era tão claro assim. Aí o pessoal resolveu fazer a seguinte experiência. Mediu a produtividade da turma e eles resolveram introduzir mudanças na iluminação. E foram aumentando gradualmente a iluminação e vendo qual o impacto que esse aumento gerava na produção. E eles viram o seguinte, cada vez que a iluminação melhorava, a produtividade das pessoas aumentava. Então, eles começaram a perceber que havia uma relação direta. Mais luz, mais produção. Mais luz, mais produção. Ficaram contentes e resolveram encerrar a pesquisa. E para encerrar, eles foram fazer aquela famosa prova. Vamos baixar a luz de novo para ver quanto cai. E aí, eles reduziram a luz para um valor menor, semelhante ao que estava antes de começar a pesquisa. E mediram a produtividade dos trabalhadores. E aí, sabe o que aconteceu? Menos luz, mais produção ainda. E aí, os especialistas não sabiam como explicar. Enquanto a gente aumentava, subia. Aumentava, subia. Agora, a gente diminuiu e subiu? Qual é a lógica? Como explicar? O que aconteceu? E aí, esse pessoal chamou um doutor de Harvard, um camarada chamado Elton Meio. Elton Meio é uma pessoa importante na história da administração. Até a época em que Elton Meio veio e se manifestou, todas as ideias da administração tinham sido produzidas por um grande teórico. Ele é o principal nome. Tem outros, mas o nome dele é Frederick Taylor. Essa fase da administração é conhecida na história como administração científica. É a técnica aplicada à produtividade. Frederick Taylor. Taylorismo. Só que o Taylorismo não conseguiu explicar o que aconteceu. Diminuiu a luz e aumentou a produção. Que lógica existe nisso? Aí, Elton Meio foi estudar e, Elton Meio, com os estudos que realizou, ele deu início a uma nova fase na administração, que ficou conhecido como humanismo na administração. Ao invés dos tempos, métodos, máquinas, processos, é o homem, o trabalhador, o papel do trabalhador. Ele fez uma pesquisa com um grupo de mulheres e pegou um grupo pequeno, mediu a produtividade delas e, então, ele foi introduzindo mudanças. Ele introduziu intervalos no trabalho, ele reduziu a jornada de trabalho, ele passou a servir lanchinho durante o dia para as empregadas e ele foi medindo a produtividade delas. Cada vez que ele introduzia uma mudança, a produtividade aumentava. E, ao final, ele tirou todos os benefícios para ver o que ia acontecer. E a produtividade aumentou. Então, ele foi conversar com as mulheres, era um grupo pequeno. E essas mulheres disseram para ele que elas estavam encantadas com a empresa, que a empresa escutava o que elas pensavam, que o fato de ele estar conversando com elas mostrava o quanto a empresa as valorizava, que a empresa tinha introduzido benefícios e que elas queriam, inclusive, no futuro, quando as filhas estivessem já a idade de vir para o trabalho, queriam ver se conseguia uma vaga na empresa, porque não havia empresa tão boa quanto aquela nos Estados Unidos. Esta é uma empresa que ouve o trabalhador. E aí o Elton Meio falou, mas eles retiraram tudo. Aí elas falaram, sim, mas isso daí é porque a empresa deve estar passando por uma dificuldade. E a gente, quando passa por uma dificuldade, a gente tem que fazer economia. Então, nós aqui combinamos entre a gente. Vamos dar mais sangue, vamos trabalhar mais duro, que é para a empresa superar essa dificuldade e para as coisas voltarem a ser como eram. Essas mulheres, pessoal, tinham mudado a atitude delas com relação à empresa. Elas tinham, a gente diz assim, no ambiente do mundo do trabalho, elas tinham vestido a camisa da empresa. Daí o Elton Meio concluiu que, quando a gente oferece o supervisor, o chefe, o gestor, quando ele dá reconhecimento para o trabalhador, o trabalhador produz mais. E ele chamou isso de efeito Hawthorne. Então, o efeito Hawthorne diz que, ao dar reconhecimento, isso afeta a sua atitude e você produz mais. Aí, Elton Meio foi para um outro grupo para fazer a mesma experiência, para ver se isso ia se repetir. E ele fez isso com um grupo de homens. E ele mediu a produtividade e depois ele introduziu os lanchinhos, redução de horário de trabalho, biriri, blá blá blá. E a produtividade desse grupo de homens não aumentava uma peça. Uma peça. E os gestores sabiam que era possível produzir mais. Mas com todos os estímulos, com todas as mudanças, ouvindo os trabalhadores, dando reconhecimento, não funcionou. Então, o Elton Meio concluiu que esse efeito Hawthorne nem sempre funciona. Só que aí, o Elton Meio descobriu, olha que coisa interessante, aquele grupo de homens tinha combinado que a produção deles diária seria de uma quantidade determinada de peças. E que se alguém produzisse uma peça a mais no grupo, eles iam no vestiário na hora de ir embora para casa, pegavam o cara de jeito e davam um muro no braço dele para ele não trair o acordo que a categoria tinha feito. Então, a pessoa que produzia mais era castigada. Aí, no dia seguinte, ela ia produzir igual, porque ela não queria apanhar. E aí, o Elton Meio percebeu que, além do reconhecimento, a pressão dos colegas também afetava a motivação do trabalhador e afetava o desempenho do trabalhador. E aí, começaram os estudos. O que é que pode afetar o desempenho de uma pessoa no trabalho? Esses estudos começam a ser feitos de forma insistente após os anos 30. E até essa época não se sabia disso. E tudo que veio a se descobrir foi depois incluído na categoria da motivação. São os motivos que mobilizam o trabalhador. Dois motivos já estão aqui. Você receber reconhecimento, ser valorizado. E dois, o grupo em que você trabalha, aprovar o que você vai fazer. Você ser aceito pelo seu grupo. A pressão do grupo também interfere na sua motivação. Isso não se sabia antes. Hoje, para nós, é claro. Mas tudo começou lá em 1920 e tanto, nessa pequena fábrica, pequena, nessa grande fábrica, a Western Electric Corporation, pelas mãos do nosso amigo Elton Meio. Você que é gerente, lembre-se disso. Reconhecimento e pressão do grupo interferem no desempenho da equipe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.